Alô, alô, aqui é Paulinho Boa Pessoa, ouvinte capital, o Batidão Sertanejo começa nessa segunda-feira, dois de setembro, cinco da tarde, só os clássicos do sertanejo, aquela história, como nasceu aquela determinada música sertaneja, como ela foi composta, olha o programa é muito interessante, convido você pra me ouvir, a partir de segunda-feira, dois de setembro, cinco da tarde, Batidão Sertanejo. Alô, 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 aqui é Paulinho Boa Pessoa.